Nós, mais uma vez, saudamos a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor e nós vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Salmo, Salmos capítulo 27, versículo 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz, Deixou registrado aqui no Salmo 27 e nós queremos observar o primeiro versículo que diz assim, O Senhor é a minha luz, a minha salvação e a quem temerei, pois o Senhor é a minha força, a força da minha vida, de quem me recearei. Irmãos, e o interessante é que o Davi, quando ele diz isso, é porque ele já tinha tido a experiência dele. E ele, constantemente, o Senhor estava com ele, porque ele dependia do Senhor, ele obedecia o Senhor e ele estava crendo naquilo que ele estava fazendo, na dependência do Senhor. Eu quero fazer uma observação aqui, quando ele diz aqui, uma coisa pedir e buscar. Então, nós pedimos ao Senhor, porque nós somos necessitados. E por que buscamos? Porque conhecemos o Senhor que servimos. Por que buscamos? Porque no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia da luta, o Senhor vai nos colocar em um lugar onde o inimigo não vai poder nos enxergar. Então, nós vamos estar escondidos no pavilhão do Senhor, no oculto do seu tabernáculo, ele me esconderá e pôr-me ar sobre uma rocha. Olha só a experiência que Davi tinha. Davi, ele vivia ali no seu reinado, vivia ali com os seus familiares, mas ele tinha uma experiência muito grande com o Senhor. Ele sabia que ele pediria ao Senhor, mas ele teria que buscar ao Senhor. Porque no dia da luta, no dia da dificuldade, o Senhor estaria com ele. O Senhor estaria o escondendo e o Senhor estaria dando a ele bênçãos. E o mais importante que ele diz aqui, e pôr-me ar sobre uma rocha. Irmãos, a rocha é o nosso Senhor Jesus, aquele que nos deu vida. Então, nós pedimos ao Senhor e buscamos, porque conhecemos aquele que nos tirou de onde nós estávamos um dia. E nos colocou em um lugar seguro. E esse lugar seguro é no pavilhão do Senhor Deus. É debaixo das bênçãos do Senhor. Ele nos esconde e a bênção de estarmos inseridos na rocha, ele nos pôs sobre uma rocha. Essa rocha é o Senhor Jesus, é o noivo que está aguardando a sua noiva, que o Espírito Santo está preparando hoje, que somos a igreja fiel. Então, essa é a bênção que o Senhor tem para nós. Nós buscamos ao Senhor, nós pedimos e buscamos, porque sabemos que do Senhor vem o nosso socorro. E o interessante é que no versículo 14, o último versículo ele escreve, ele diz, ele dá o conselho, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. E espera, pois, no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, As doces, santas, eternas, consolações do Espírito Santo, repouso sobre vós e todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.